Oi, Rogério, como é que tá? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Falar a respeito de economia. Conta pra gente, o pessoal do Sul já começou a fazer as contas, hein? Já começou a fazer as contas, as empresas, e pelo jeito a conta é bilionária, né? A gente tava, inclusive, ontem no Papo de Traders, e os meus companheiros de trabalho lá falando sobre isso, sobre essa conta bilionária aí. Fiz uma lista das empresas que estão com capital aberto na Bolsa de Valores e que têm suas plantas e negócios lá, como Ipiranga, que é Ultrapar, Petrobras, Vale, Gerdau, Lojas Renner e por aí vai, Lojas Quero Quero. Tem uma lista gigantesca de empresas e todas elas faturam milhões por dia no Rio Grande do Sul, uma vez que o Rio Grande do Sul representa mais de 10% do PIB nacional. E aí o governo, pra buscar dois bandidos no meio do mato, gasta uma fortuna, mas pra salvar vidas não tá gastando mesmo tanto. É, vamos ver o que vai acabar acontecendo, porque ontem tava ouvindo a Simone Tebet, ela ainda não sabe quanto o governo vai mandar para os nossos irmãos lá do Sul, porque a água não baixou. Quer dizer, que tem que esperar a água baixar pra depois comprar caixão? Acho que é isso, né? A burocracia, consequentemente, não é só que não vai faltar dinheiro pro Rio Grande do Sul. O dinheiro vai chegar no tempo certo, que não é agora, porque não tem nem o que liberar, porque nós não recebemos ainda as demandas dos prefeitos. Eles não sabem o que pedir, porque a água não baixou. É, porque você não pode mandar helicóptero, exército, marinha, aeronáutica pra lá agora, porque a água não baixou. Então deixa as pessoas morrerem primeiro, depois a gente recolhe os corpos. Tem coisa, né? Agora, veja bem, eu não tô nem falando de governo, vamos falar de exército brasileiro, que faz parte do governo, mas defende aqui a população independente de seja de direita, de esquerda, de centro. O pessoal tinha que estar lá faz tempo. Por exemplo, o que tá acontecendo nesses saques, nesses assaltos, nesses roubos, as pessoas morrendo e a bandidagem por lá, né? Passou da hora do exército assumir isso aí também, e se for o caso, prender todo mundo e guardar e, sei lá, fazer outras coisas, inclusive. Mas foi o que o governador Rio Grande do Sul pediu, a lei marcial, né? A lei marcial, vamos lá. O que vale agora é exército, marinha, aeronáutica, tomando conta do que precisa, do meio aéreo, das vias, da água, do socorro à população, é as forças armadas fazendo o trabalho, porque agora o Estado tá em destruição total e a guerra é contra um inimigo que não se pode vencer, é a natureza, né? A força da natureza nem represa de água consegue conter. Ou seja, já rompeu quantos diques lá, já rompeu quantas represas. Então, mostrando que a força da natureza é uma guerra que não se pode vencer, então vamos remediar, vamos trabalhar o início, né? Ou a ideia da lei marcial, que é de reconstrução, de salvamento, de fazer com que as pessoas tenham dignidade quando tudo isso passar. Agora, Rogério, você falou aí das empresas, né? Petrobras, Renner e tudo mais. E no pessoal do agro, né? As imagens são impressionantes, muito tristes, né? Gado morrendo, todo tipo de criação morrendo, os próprios cães, gatos, enfim, imagens impressionantes. Além da soja, além do fumo, além do arroz, que são culturas que vêm aí do Rio Grande do Sul, que abastecem praticamente todo o país. E aí? O arroz brasileiro não abastece só o Brasil, né? A produção de arroz do Rio Grande do Sul, ela atende 80% do arroz brasileiro, é consumido do Rio Grande do Sul, e 20% do arroz do mundo também sai do Rio Grande do Sul. Então, você tem uma produção gigantesca de arroz e de outros grãos que são produzidos no Rio Grande do Sul, que vão deixar de ser produzidos nesse ano. A ideia, inclusive que eu falei ontem, na live que a gente estava fazendo, é que o governador do Rio Grande do Sul deveria pegar o telefone e ligar para o Manuel Macron e falar para ele, amiguinho, quando voltar a produção aqui, a prioridade não vai ser a França para distribuir arroz, nem nenhum produto que tem aqui se você não ajudar a gente, não mandar alguém daí, a legião estrangeira, alguém para ajudar a gente aqui. Fazer a mesma coisa com França, com Alemanha, com Itália, com Estados Unidos, com Canadá, com Inglaterra, com todas essas potências, ligar para eles e falar assim, ó, vocês não serão prioridades se vocês não ajudarem a gente a fazer um controle melhor aqui e ter gente de vocês aqui. Eu garanto para você que se fizesse essas cinco ligações, Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, só esses cinco, tinha mais gente desses países aqui do que tem do Exército da Marinha e da Aeronáutica. Tá certo, Rogério. Obrigado pela participação. A única nação que veio ajudar o Brasil quando precisou foi Israel, né? Em Brumadinho. Lembra disso? Mas agora o nosso governo diz que eles são genocidas. É. Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Eu sou o Rogério Araújo da Rua Área Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente,